Constituição da Nova Reforma Protestante do Século XXI As 60 Teses da Nova Reforma Protestante Tese número 1 A justificação é sempre pela fé Tese número 2 Acreditamos ser a Bíblia infalível nos assuntos de Deus para o homem Tese número 3 Acreditamos ser o sacerdócio de todos os crentes, templos do Espírito Santo Tese número 4 Nos opomos à teologia da prosperidade financeira Pois entendemos ser prosperidade muito mais que recompensa material Tese número 5 Nos opomos ao enriquecimento milionário de líderes cristãos advindos do serviço sacro Tese número 6 Acreditamos na teologia que liberta, simples e coerente Como são os ensinamentos de Jesus E não na que aprisiona em sistemas religiosos Por isso, não necessitamos de mergulhar em águas teológicas profundas Para provarmos aquilo que acreditamos Tese número 7 Nos opomos à ordenação de obreiros recém convertidos a serem líderes, evangelistas, pastores, bispos, músicos Entendendo que deve haver um período de maturação para o exercício ministerial Somos a favor do preparo para obreiros Tese número 8 Entendemos ser a condição para o exercício do ministério pastoral Homens e mulheres, casados ou que tenham feito voto de celibato para Deus e perante a igreja Ou viúvas e viúvos Tese número 9 Reconhecemos o valor da mulher na igreja Reconhecemos o exercício pastoral da mulher ao lado do esposo pastor Tese número 10 Acreditamos ser reconhecido por Deus o casamento entre homem e mulher Celebrado perante autoridade eclesiástica e ministrado em nome do Pai, o Criador Javé Do Filho, Jesus e Exua e do Espírito Santo Independente da religião que celebrou Tendo os casados sido maiores de idade Não ter se casado por coação, ameaça, obrigação imposta Sendo responsabilidade dos cônjugues Casamentos subsequentes perante Deus Tese de número 11 Acreditamos que casamentos não feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Necessitam de uma solenidade onde haja imposição de mãos Que invoque as bênçãos de Deus para a aliança entre homem e mulher Tese de número 12 Não reconhecemos o batismo de crianças pela sua incapacidade consciente de manifestar sua fé Acreditamos ser o jovem a partir dos 12 anos capaz de entender as razões da fé Tese de número 13 Acreditamos que o batismo por si só não é capaz de salvar Mas instrumento que confirma a fé salvadora Tese número 14 Somos contra o aborto, mas a favor do planejamento familiar e o uso de métodos anticoncepcional Tese número 15 Entendemos serem os homens não cristãos livres para sua escolha de opção sexual Não sendo nossa competência julgar as suas escolhas Tese de número 16 Entendemos não ser da competência da igreja orientações sexuais aos casados crentes Por ser instituto privativo do casal cristão Tese de número 17 Entendemos que o divórcio é instituto resistido por Deus Sendo revelado nas escrituras Três formas explícitas e uma forma implícita aceitável para a separação Número 1 Adutério Quem sofreu adultério está livre para perdoar ou contrair novo casamento Quem adulterou e não foi perdoado está preso à aliança feita Sem poder contrair novo casamento Número 2 Viu vez Número 3 Opção pela vida solitária celibatária Sem contrair novo casamento ou retornar ao casamento anterior Desde que aceito pelas partes e desde que a outra parte não tenha contraído novo casamento Número 4 Forma implícita Recusa a reenterada e sistemática por parte do cônjuge, homem ou mulher, casados De cumprir com a sua obrigação sexual Para com o outro Sem motivo justificável Doença, tratamento médico, afastamento temporário combinado pelos dois Tese de número 18 Pregamos o sexo após o casamento com uma herança divina aos casados Com bênçãos próprias Devem aqueles que usufruíram precipitadamente a oficialização do casamento Tese de número 19 Os templos físicos, igrejas, não são os lugares de culto e adoração Portanto, rejeitamos os templos como o centro da religião cristã Nós somos os templos Tese de número 20 Somos contratemplos que pesam nas costas dos fiéis sua construção e manutenção Acreditamos que a nossa morada eterna é mais importante que a temporária Por isso, investimos no reino espiritual de Deus Preferimos menos conforto e mais ação social Preferimos espaços públicos, espaços gratuitos, aluguéis temporários por hora de uso Que compra de imóveis fixos Tese de número 21 Somos contra a liturgia sistemática e repetitiva dos cultos E a favor do encontro em grupos Para aproximar os irmãos da vivência em comunidade Tendo os cultos nos encontros como momentos de louvor E compartilhamento de bênçãos e experiências com o nosso Deus Tese de número 22 Acreditamos ser a igreja meio de se chegar a Deus e não fim nela mesma Tese de número 24 Reconhecemos o valor social e os princípios dos dízimos e ofertas Para em primeiro lugar ajudar vidas Em segundo lugar, serem revestidos para benefícios da comunidade cristã Depois, para cobrir custos operacionais Sucessivamente sustento dos obreiros em dedicação à obra Tese de número 25 Acreditamos que não dar dízimos e ofertas Não compromete a salvação Mas impacta a vida socioeconômica na terra Impedindo uma vida de conquistas e prosperidade Para si e sua família Deus deseja ser o Senhor Também das nossas finanças Tese de número 26 Somos contra o recebimento de dízimos De pessoas não convertidas por parte das igrejas Salvo o desejo da conversão E a simpatia pelo evangelho e pela causa Os obreiros a serviço do reino Não recebem ofertas especiais Tese de número 27 Somos a favor da manutenção e custeio de missionários Por conta da igreja a qual estão ligados A favor da ajuda de custo para o levita líder Não sendo aceitável que apenas o pastor Ganhe salário definido e missionários oferta voluntária Tese de número 28 Somos a favor da descentralização eclesiástica Financeira e administrativa da figura do pastor Somos contra a ideologia do endeusamento da figura do pastor Somos a favor de um corpo governante Que preserve os fundamentos da doutrina E julgue as faltas éticas dos obreiros Entendemos que todos que prestam serviço ao corpo da comunidade de Cristo Fazem jus à ajuda financeira e não apenas o pastor Por isso, somos a favor que o levita músico, líder Receba ajuda de custo Pois, este também é um ministro litúrgico Entendemos ser o pastor Um servo a serviço da igreja E subordinado ao corpo governante Protetor da doutrina E julgador dos desvios doutrinários Por parte dos obreiros Tese de número 29 Acreditamos em pastores e líderes Servos e não senhores Submetidos a um corpo que governe de fato e de direito Tese de número 30 Somos contra o recebimento de dízimos Provenientes de ganhos ilícitos E jogos de azar E jogos de qualquer natureza Somos contra jogos lotéricos De qualquer natureza Por parte dos fiéis Tese de número 31 Somos a favor da transparência pública De toda a movimentação financeira da igreja Tese de número 32 Acreditamos que por razão de fé Vamos ser excluídos da sociedade Perdendo direitos sociais e fundamentais E por isso Estimulamos a economia auto-sustentável Com aquisição de terras próprias Para o refugiado cristão viver Tese de número 33 Somos a favor da liberdade de culto Tese de número 34 Reconhecemos a Deus como pai criador Seu filho como seu herdeiro Da mesma substância do pai E o Espírito Santo como força atuante Reconhecemos os três como pessoas distintas E reconhecemos não ser o termo trindade bíblico Mas criado de concílios Acreditamos ser a trindade Um conceito mais próximo do que acreditamos Tese de número 35 Reconhecemos os dons do Espírito Santo Mas rejeitamos os cultos feitos apenas para ênfase nas manifestações destes dons Tese de número 36 Cremos em profecias conforme 1 Coríntios 14.3 Que edificam, exortam e consolam Tese de número 37 Ungimos com óleo obreiros a ordenação e enfermos Não sendo este um instrumento supersticioso de proteção ao mal Tese de número 38 Observamos e acreditamos nos dez mandamentos Como regra de fé, prática e meta de todo cristão Acreditamos ser extrato irrenunciável do legado do Velho Testamento para nós Tese de número 39 Reconhecemos o quarto mandamento, o sábado Como o dia santo Entendemos que o domingo foi criado pelos concílios Entendemos as dificuldades para guardá-lo dentro da estrutura econômica, social e política ocidental Mas estamos em busca das bênçãos prometidas em Isaías 58, do 12 ao 14 Especificamente prometidas para a guarda deste dia Acreditamos ser oferta agradável a Deus qualquer ato e esforço que sinalize o respeito a este dia Tese de número 40 Entendemos que o Estado é laico E que as pessoas que compõem a Estado